Ele é o que não tem medo de dar o boga, ele é o tal, encanado chapado joga Vamos lá, voltamos aqui para Call of Duty Modern Warfare e vamos voltar a jogar com o Soap McTavish Após voltarmos ao passado para jogar com o Bryce Vamos lá Cada louco ultrassonista no bolso, Zakhaev está prestes a bater nossa porta atrás do Al-Assad Ou o que restou dele Vamos plantar car... Ih, rapaz, a gente vai defender um lugar agora Eu odeio esse tipo de missão, mas tudo bem, vamos lá Beleza Beleza, ninguém tem perguntas? Então está ótimo Sempre bom Presente, oito horas depois da morte de Al-Assad Está perto do final já, eu acho, hein Não tenho certeza, mas eu acho que sim Calor, dia 4 9,40 e 31 Norte do Azerbaijão Soap McTavish Só quero ver um negócio que eu... Espera aí, rapidão, galera Não, eu quero aumentar a dificuldade Porque ele agora está no regular, como é que eu faço para fazer isso? Ué Não dá Se eu arreguei, eu me fudi? Putz Está de sacanagem, né? Para, Playstation, deixa eu olhar o negócio Puta merda Que raiva Achei que dava para voltar Não dá, não dá para voltar Então vai ter que ser no regular a partir de agora Que merda, viu Que merda Tudo quanto é aquela missão, mano Vamos lá Cara, que merda Está aí, viu Está certo Eu acho que está certo Você arregou? Quem manda você ser um arregão? Tem que se fuder mesmo Vamos lá E aí, está mandando igual cobra Missão de sniper E aí Que merda E aí E aí E aí Boa 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 Toma no pênis Toma no pênis Toma no pênis Toma lá Vambora Vambora Nossa, tem gente para caralho, mano Boa Que isso Cadê? Cadê? Ó Dois com um tiro só, hein Isso que é bicho foda Frank, agora está no regular Eu não me sinto mais tão bom Vamos lá Se aquela missão não fosse tão apelona Boa Boa Isso Vamos lá Recarrega Boa Toma Morre atrás da árvore Nossa Fatiei Merda Granada de fumaça Cadê? Cadê? Eita Eita Beleza Cadê a minigun? Cadê a minigun? Eu não estou vendo a minigun Aqui É isso? Acho que é isso aqui É Vamos lá Toma Vamos lá Ai Ih, caralho Vai, 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 vai Porra Vamos lá Nossa Morri 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 no regular Aí é sacanagem, né Vamos lá Então Vamos atirar devagarinho Vamos lá Vamos embora Tá bom Volta, 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 volta Cadê os detonadores Cadê os detonadores? Aqui Vambora Cadê? Boa Tem mais um Que é pra baixo Cadê ele? Objetivo Acima É aqui Boa Eita Tá Vamos lá Corre Vamos Pula essa merda Vamos, vamos, vamos Vamos lá O javelin Boa Deixaram aberto pra mim Muito obrigado Corre, bicho Por que você pode correr? Corre, bicho Ele não corre, ó Que isso? Você é corno, mano Cadê o javelin? Ali E agora? Não é isso que eu tenho que atirar? Bora Ai Merda Foi Boa Vamos ver ele explodindo, né? Que eu não vi o outro Aê Toma Mais um A gente tem que ver explodir Pera aí Vai Isso E Tchau Vamos lá Desce o corpo Desce o corpo Ai Esse aqui não precisa recarregar Pera aí Não Não, não De novo não Não, triângulo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui, ó Vamos lá Vamos lá Air support Olha o air strike, hein Nossa Que isso? Que isso? Tá Puta merda Tá A gente vai ter que voltar É isso mesmo Então vamos Tem 3 minutos Vamos Fire from the hip Vambora, vambora Fácil que os caras não estão vendo a gente, não Isso Pode Você vê como Como não regular É fácil Por isso que eu não vejo graça Ai Vambora, vambora Vambora, vambora Só tenho pouca bala, hein E o foda que a minha outra arma é uma javelinda O que? Você não recarregou, bicho? Você tá maluco, mano Vamos se foder Cadê? Não tem munição aqui, mano Eu preciso que eu tenha uma javelin Me dá outra arma Vai, 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 vai Vamos, 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 vamos Tinha travado alguma pedra, alguma coisa Vamos, vamos, vamos Vai, bicho Isso aí Acabou a minha munição Vamos Ai Vem, 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 galera Help me Boa Isso aí Entra com o javelin aí dentro Faz muito sentido isso Eu não tenho munição Não tem como fazer Vamos, vamos Vamos, time Toma Pra vocês, ó Nem explodiu Ah, explodiu É de fumaça Chegou a flecha Tô Gastar tudo as flechas Muito obrigado Agora vamos lá Vamos ver Será que dá pra gente mirar em alguém? Não, não dá Ai, ai Mãe Tinta Amém Vamos lá.